E a conta de água vai ficar mais cara. Foi publicada na manhã de hoje, no Diário Oficial da Paraíba, uma resolução que reajusta em 5,10% as tarifas de água e esgoto em todo o Estado. De acordo com a resolução, o reajuste começa a valer em 30 dias, a partir de 29 de janeiro. No entanto, os consumidores beneficiados pela tarifa social não vão ser afetados com o aumento, permanecendo no valor de R$ 11,62. O aumento atinge as categorias residencial, comercial, industrial e pública. Também foram aprovados reajustes nos valores das multas aplicadas pela Cajepa.